Olha o tamanho desse... Ai gente, isso aqui pode entrar que eu vou levar bronca. Olha o tamanho desse poste, gente. Temos aqui, ó. Caramba. Grandão, né? A polícia falou sobre, tava me olhando. Olha isso aqui. Cara, é muito grande isso aqui. São refletores, né? Na verdade. Provavelmente, provavelmente não. Eles são um vapor metálico ainda. Já existe os vapores... Não, vapores não. LED. Estou cansado, por isso que estou falando. Esse deve ser vapor metálico. Deve não. É. Mil volts, provavelmente. Cara, fazer a manutenção dela. Isso, meu Deus. Bom, a gente tem uma escadinha. Geralmente é descer uma escadinha, né? Você sobe lá em cima e faz a manutenção dele ali. Caramba, isso aí... Eu sei que ele é bem forte mesmo. Deixa até lá em casa isso ilumina. Pior que eu moro longe, viu? Isso aí, galera. Mostrando pra vocês aí. Um refletor, isso. Deve ter... Ah, deve ter o quê aí? Uns 30... Uns 30 peças. Cuida aí. Legal, né? Eu acho bem interessante. Esse tem uma potência muito boa. Hoje em dia já é LED, né? A maioria usa LED agora, né? Que é muito bom. O LED tem a vantagem dele, né? De... Quando tem pico de energia, ele acende automaticamente. Senão demora a eternidade isso aí. 12 minutos mais ou menos. Isso aí. Pessoal aí do mundo das âmbadas. Vindo um refletor de perto. ، one. 2 minutos mais ou menos.